DJ Alberto, o mais escutado da moçada Eu, eu quero ver você brotar no ponto de choque Onde a menor pistola é a Glock É ruim de combater, eu sou remoçada HR, mini-use, HK Vagabundo Porta-granada pronta para derrubar o que? Use mundo Eu, eu quero ver você brotar no ponto de choque Onde a menor pistola é a Glock É ruim de combater, eu sou remoçada HR, mini-use, HK Vagabundo Porta-granada pronta para derrubar o que? Use mundo Fudeu ou roguei? Uma mão a bomba, na outra o rojão Combatendo os bucha, defendendo o meu leão Vai ficar difícil, porque o bonde é sinistro Se bater de frente, você vai ficar fodido Os menor tosse leão, que gostam de ajeitar Cada um com o rojão, prontos para atirar Corroguei no nosso bonde, vai pra puta que pariu Porque o maço gordo, costura só de fuzil O G3 do Mano Mag, é uma máquina de costura Quando pega o roguei, manda para ser futura Numa mão a bomba, na outra o rojão Combatendo os bucha, defendendo o meu leão Numa mão a bomba, na outra o rojão Combatendo os bucha, defendendo o meu leão Quando tem guerra no estádio, o sabão fica irado Ele puxa o bonde, o mulão já tá bolado Na entrada do estádio, o suíço de celular Para dar o toque, quando os cusão chegar E quando os cusão chegar, o zumbi fica animado Sou da remoçada, o bonde considerado O Thor é quem manda aqui, nosso bonde é sinistro Sou leão azul, o roguei fica fudido O niquim e o canoa, não dá mole pra alemão Diretor malandro, o leitão e o baião Numa mão a bomba, na outra o rojão Combatendo os bucha, defendendo o meu leão Numa mão a bomba, na outra o rojão Combatendo os bucha, defendendo o meu leão Fudeu, eu roguei! Bidinho Alberto Bidinho Alberto A jovem do Fortaleza é pura disposição Ideologia e mandato Amor pelo leão Fortaleza Esporte Clube Time respeitado Vermelha azul e branco é o tricolor de aço Na JGV Só garoto perverso Escula, chia, regaça Não fica ninguém por perto Se liga sangue bom Na união do terror Os mano que fortalece 100% tricolor O padrão de AR-15 O sul de 12 na mão Alcides vem de pistola E o neguinho de 3 oitão O galo de Uru na frente Escoltando o galerão Chubit na retaguarda Tá de boqui na mão De amigos eu não esqueço Me deixo pra depois Carioca e o palhaço E 762 Dando tiro pro alto Só pra fazer teste O clã de HK O pezinho vem de enxerte Os pivetes são malvados E ninguém encara De AK-47 O nativo de metrase O leão é limpezar Eu digo pra você O Bela e o Leno De M16 E o Renu e o Pipe Não deixo pra amanhã O Igui e o Nenê Só dão tiro de fazão O Mael e o Bael Dois moleque volador Vem de porta-granada Bota pra sair voado Zé Ponte é de revolver Campa loa de canada O cão vem goteirando E o Maigson só de porrada Tranquilo de FM Jazz de ponto 50 O Dembo e o Rambo Os gambas já não aguentam Paulista de fuzil E o Digo vem de G3 O geral invade O bonde formou de vez Essa é nossa torcida Trabalhando o tempo inteiro JGT domina Terror do Nordeste inteiro E pra finalizar Cuidado com os terroristas Matou o Ceará Gay Deixou estirado na pista Fudeu o Ceará Gay Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém A mais temida de Belém Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria Você pode acreditar Você pode acreditar A remoçada é a sensação É a galera Que domina o mangueirão Pode vir A força gay e a horror Vou fazer o funeral A torcida A torcida Vem, 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 vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém 31 de março Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria Você pode acreditar A remoçada É a sensação É a galera Que domina o mangueirão Pode vir A força gay e a horror Vou fazer o funeral A torcida Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém 31 de março Que tudo aconteceu Uma estrela brilhou A remoçada apareceu O céu se aviu Uma voz então se ouviu A remoçada É a torcida Mais vibrante do Brasil Vamo lá Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém Vem, vem, vem Se liga nesse trem Sou remoçada A mais temida de Belém É a JGT Eu tenho que explicar Unidade jovem cá Caçadores de campo É a JGT Eu tenho que explicar Eu tenho que explicar E eu considerar O PV vai te gerar É a JGT Eu tenho que explicar Eu sou bom dia Eu sou bom dia É sinistro Quero ver tu encarar É a JGT Eu tenho que explicar Eu sou bom dia É sinistro Jovem garra Ticolor Fortaleza Até morrer Ticolor De coração Eu sou da JGT Se liga Sangue bom Domingo é curtição Leão contra os campais Jogo no castelão Acordo bem cedinho Desço pra São Mateus Me encontro com os amigos Com o brother meu São apenas oito horas Vamos comprar o rojão Que tá naquela faixa Que é do meu leão Arranja a bomba caseira Depois arranja o bambu Pra logo mais então Quebra o turuco E no caminho da sede Olha o que eu encontrei Um bicho que lançava Se araguei Então dei de soco Reto direto Ventilador O gado saiu voado E eu botei terror Então voltando pra Saran Com o troféu na mão Eu digo pra galera Eu trouxe com o rojão É a JGT Eu tenho que explicar E eu considerado O TV vai te pegar É a JGT Eu tenho que explicar Nosso banho é sinistro Então já são onze horas Eu tomo banho voado Eu faço na cozinha Um rango reforçado Com a camisa do bonde Eu já estou vestido Eu desço lá passar Encontro com os amigos O bonde já tá formado Os moleque são galerão Descemos pra Nazaré A espera do cambão Chegamos na classinha Todos pra curtir O cambão já chegou O bonde vai subir Nós vamos pro Castelão Um tira mais de mil Cadê a Ceará Quem tomou de ala e subiu E na viagem Meu mano só rola curtição Neve fora na janela Tupando no cambão Já são dezesseis horas Chegamos no Castelão Passa uma ala Gamba Gola destruição Os covarde saem correndo Só um laranja Quem fica com a mochila Nas costas Acorda e pega isso Alguio É a JGT Eu tenho que explicar Anso o bonde é sinistro Quero ver tu encarar É a JGT Eu tenho que explicar Anso o bonde é sinistro Vacilou com sua faixa Mais uma pra coleção Vem outro congoné Disse ganhou difusão Entramos no estádio O jogo começou Quebrando os gambas Nós botamos o terror 2 a 0 pro leão A jovem animando Final do primeiro tempo Os urubus chorando Olho pro lado Delis todos Sem disposição Só tem nerd Copa de Só tem vacilão Final do segundo tempo O jogo vai terminar A jovem garra Invade O terror vai começar A sola tá rolando Prepara enfermaria Prepara enfermaria Chega a cavalaria Os entram no campão Rumo ao terminal Pega do saraguê Fazer ele passar mal Chegando na Parangá O bate tá rolando O bonde já tá formando A jovem arrebentando É a JGT Eu tenho que explicar Eu vou se ver O IPV vai te pegar É a JGT Eu tenho que explicar Onde da jovem garra Caçador e de gambá É a JGT Eu tenho que explicar Nosso bonde é sinistro Quero ver tu encarar É a JGT Eu tenho que explicar Nosso bonde é sinistro É a remoçada Eu tenho que explicar É a remoçada É a remoçada Tem que respeitar Torcida que arrebenta Em qualquer lugar Cheiro de alemão Queimado Joga bomba nos fusão Deixa eles destroçados É a remoçada É a remoçada É a remoçada É a remoçada O bonde é chapa quente É o maior tormento 100% Remossada Sou mais cubido É a remoçada É a remoçada É a remoçada Tem que respeitar Didi Alberto O mais escutado da moçada O meu bonde é suicida E arrebenta E arrebenta Onde vai? Quem não fosse Fortaleza Vá pra casa do caralho Pois eu sou da jovem Garra Tricolor de coração Quero ver bater de frente Com a torcida do leão O meu bonde é suicida E arrebenta Onde vai? Quem não fosse Fortaleza Vá pra casa do caralho Pois eu sou da jovem Garra Tricolor de coração Quero ver bater de frente Com a torcida do leão Porra caralho Eu sou JG3 Tricolor Leão Aê Aê você aê ó Você aê mesmo Você aê ó Vê se me mira e vê se me erra Não tenta não meu amigo Esse é o bandido justo Você pode acreditar Porque aqui não tem Somos lá do A Lá do B É só me indico Sou da remoçada Sou do bode mais temido Somos lá do A Lá da do B É só me indico Sou da remoçada Sou do bode mais temido Só não vale correr, não adianta correr Didi Alberto, o mais escutado da moçada Vagabundo é o caralho, vagabundo é o caralho Defendemos o leão, defendemos o leão Porque eu sou da Jovem Garra Que colou de coração A Jovem Garra chegou, botou terror A Jovem Garra chegou, botou terror DJ Alberto, o mais escutado da moçada. O que é torcida de verdade, fazendo acontecer nos quatro cantos da cidade. Iê, ô, ieê, ô, remoçada, valor. Iê, ô, ieê, ô, sou leão com muito amor. Alô, remoçada, do Churmond. DJ Alberto. DJ Alberto. DJ Alberto. Toca só as balas pra você. Desde, desde noventa e seis, não tem arrego, não. Hoje eu sou JGT, jovem garra do... Desde noventa e seis, não tem arrego, não. Sou JGT, jovem garra do leão. Com a gente é assim, seja onde for. Junto com o Jason, defender o tripulou. Sou do bote da JGT. E se a carne sai, cara. A gente bota pra correr. Boa, jovem garra. Sou do bote da JGT. E se a carne sai, cara. A gente bota pra correr. O achou, vem garra. O achou, vem garra. Tinho com o Jason, defender o tripulou. Antes de abrir a boca pra falar mal de mim. Se põe no meu lugar, vai ver, não é bem assim. Quem pode nos julgar é Deus, sou da número um. Torcida, remoçada, bonde do leão azul. Cuida do que é teu, que eu cuido do que é meu. Se tua torcida é vagabunda, o problema é seu. Faça a sua cara, deixa que eu faça a minha. E cola pela saca, não é minha linha. Se encarar a irmandade, aí seu bando de bichar. Vai ser esculachado, vai ficar lá na pista. Papo de autoridade, é proibir. Papo de MC, é rap de torcida, é curtir. Não quero esperar, deixar acontecer. Eu quero lutar, e sei que vou vencer. A vida ensina, quebrando a cara. Aí o turno levanta, mostra a tua garra. Acarar a autoridade, suspendeu o movimento. Mas só que a moçada nunca parou no tempo. Cortaram o lazer que era dedicado pra nós. Mas não damos moral pra essa cambada de playboy. Para as comunidades, que apoia o leão. É paz, justiça e liberdade. Se liga, irmão, que nesse rap neurótico vou relevar. Torcida, remoçada, você tem que respeitar. É, eu sou leão, na disposição. Vamos torcer, eu sou M-A-P-C-R na moral. Pode crer, eu sou leão, na disposição. Vamos torcer, eu sou M-A-P-C-R na moral. Não quero esperar, deixar acontecer. Eu quero lutar, e sei que vou vencer. A vida ensina, quebrando a cara. Caiu, tu levanta, mostra a tua garra. Caiu, tu levanta, mostra a tua garra. B.J. Alberto, o mais escutado da moçada. Eu quero ver você brotar no ponto de choque. Onde a menor pistola é a groque. É ruim de combater, eu sou da JGT. HR, meninos e HK, vagabundo. Porta, granada, pronta para derrubar o que? Use mundo. Eu, eu quero ver você brotar no ponto de choque. Onde a menor pistola é a groque. É ruim de combater, eu sou da JGT. HR, meninos e HK, vagabundo. Porta, granada, pronta para derrubar o que? Use mundo. Fudeu, cara gay. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Vai ficar difícil, porque o bom dia é sinistro. Se bater de frente, você vai ficar fodido. Os menor tosse leão e não gosta de gambar. Cada um com a pistola, com vontade de atirar. Se araguei no nosso bonde, vá pra puta que pariu. Porque o lobão, costura só de fuzil. O fuzil do Mano Paulo, é uma máquina de costura. Quando pega se araguei, manda para a sepultura. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Quando tem guerra no estádio, o Vitor fica irado. Ele puxa o bonde, o mulão já tá bolado. Na entrada do estádio, o Arnold celular. Para dar o toque, quando os peidão chegar. E quando os peidão chegar, o Leno fica animado. Dessa vez vai ter porrada, a gaxi são revoltada. A jovem é quem manda aqui, o bonde está sinistro. Cavernoso da serrinha, se araguei tu tá fudido. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Os parceiros terroristas, não tente se esconder. O Playboy e o Carvão, São Mateus, JGP. Jovem garra, tricolor, essa torcida é cruel. Formada de matador, Carioca e Jardel. O Paulo Roberto e o Secão, Indiabrado. Quando pega o lado B, o cacete vai irado. Porque somos lado A, pau no cu do lado B. Quem mexer com esse bonde, lamento, vai se fuder. Numa mão a bomba, na outra um rojão. Combatendo os buchas, defendendo o meu leão. Já é, não tem jeito. Mexeu com a JGT, vai tomar bala nos peitos. Chegou o pesadelo. O bonde considerado o matador de alvinegro. Já é, não tem jeito. Mexeu com a JGT, vai tomar bala nos peitos. Chegou o pesadelo. O bonde considerado o matador de alvinegro. BG Alberto, o mais escutado da moçada. Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é vibrar. Dentro do baenão, mangueirão ou chiqueirão. Eu sou da remoçada, sou remo de coração. É pra sacudir, bom de guerreiro. Sou remoçada no estádio, eu posso o tempo inteiro. É pra sacudir, bom de guerreiro. Sou remoçada no estádio, eu posso o tempo inteiro. Sai, sai da frente. Sai que a remoçada é chapa quente. Sai, sai da frente. Sai que a remoçada é chapa quente. O meu bonde é tu e filho, arrebenta onde vai. Quem não torce fortaleza, vá pra casa do caralho. Pois eu sou da jovem garra, tricolor de coração. Quero ver bater de frente com a torcida do leão. O meu bonde é tu e filho, arrebenta onde vai. Quem não torce fortaleza, vá pra casa do caralho. Pois eu sou da jovem garra, tricolor de coração. Quero ver bater de frente com a torcida do leão. J eu sou mais jovem garra, tricolor de coração. J, G, T até morrer. Ideologia, disposição. Irmandade é jovem garra, tricolor. Eu sou leão. J eu sou mais jovem garra, tricolor. Ticolor de coração, J, G, T até morrer. Ideologia, disposição. Irmandade é jovem garra, tricolor. Eu sou leão. Arerê, eu sou J, G, T até morrer. Ê, arerê, eu sou da jovem garra, tricolor. E, arerê, eu sou J, G, T até morrer. Ê, arerê, eu sou da jovem garra, tricolor. Ê, 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 ê. Didi Alberto, o mais escutado da moçada. Chave quente, o ritmo é frenético. Tudo é nóis. Dizem por aí que a remoçada é um galerão. Quanto chegar no estádio deixa os filantrar no chão. Azul marinho é a sua cor. Ela chega arregaçando quando vê os gay color Arerê, eu sou da remoçada até morrer Arerê, eu sou da remoçada até morrer Dizem por aí que a remoçada é um galerão Quando chegar no estádio deixa os pilantrar no chão Azul marinho é a sua cor Ela chega arregaçando quando vê os gay color Arerê, eu sou da remoçada até morrer Arerê, eu sou da remoçada até morrer O que é o jogo que vê meu comando? Fica aí Manoel, puxa o bonde Terceiro comando chegou e abalou Nós somos do Tupan, jovem garra tripolou Terceiro comando chegou e abalou Nós somos do Tupan, jovem garra tripolou O terceiro é só lazer, não tem essa de alemão Rosaline vai de peso, jovem garra do leão Porra caralho, não tente combater Eu sou riacho, doce bonde da JGT A mangueira e a pracinha vim formando a união Invadimos na moral pra torcer pelo leão A família está formada, o terceiro agradece Jovem garra tripolou o terror desse nordeste Didi Alberto, o mais escutado da moçada Romando infernal, esse nome tem poder Técimo sexto, o bonde da JGT Alemão quando me vê, corre e fica assustado Técimo sexto, o moleque é revoltado Nosso objetivo defendemos com amor O partido dos campeonatos com certeza é o que colou Nosso objetivo defendemos com amor O partido dos campeonatos com certeza é o que colou O tem moral, jovem garra infernal O tem moral, jovem garra infernal Didi Alberto O tem moral, jovem garra infernal Para todos os amigos do comando, é nóis O Jason falou quem manda é a JGT Vigésimo segundo, o bonde da GDD Mudo me invade em peso, jovem garra é tripolou Vigésimo segundo, o GDD é o comando O Jason falou quem manda é a JGT Vigésimo segundo, o bonde da GDD Mudo me invade em peso, jovem garra é tripolou Vigésimo segundo, o GDD é o comando Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado que é nóis Não adianta correr Que se deram mal Pois como sempre a remoçada é quem bota moral Só tem moleque perverso e com disposição Fortemente preparados fazendo a proteção Só não vale correr, não adianta correr Que eu vou ficar lá da sede observando você Só não vale correr, não adianta correr Corroguei safado, bota a cara pra morrer Agora eu vou citar os comandos que arrebentam Começo com o Maguari, que tá de ponto 40 Marituba de futebol, CDT de G3 Sideral e Pema, solta de M16 A pratinha e o centro, não deixo pra depois Entrocamento e Jadelândia, vem de 762 Barca Arena e o marco de AK-47 Castanhal, Tucuru e Mosqueiro de Entratec Só não vale correr, não adianta correr Que eu vou ficar lá da sede observando você Só não vale correr, não adianta correr Corroguei safado, bota a cara pra morrer Corroguei safado, bota a cara pra morrer Correu Na remoçada, os moleque é boladão Humildemente, mano, fortalece o leão Dezoito anos de glória, sempre na disciplina Do norte do Brasil, a remoçada é quem domina E o papo que eu mando é real Tu pode crer, a remoçada nunca para Nunca vamos se render Tentaram nos barrar, mas só que foi em vão Nossa corrente é forte, nunca quebra, meu irmão Vem Guamar, vem Canuto, terra firme e boladão Jurunas, Marambaia, CDP e cremação Icuí, 40 horas, Curió e Guajará Condor, Cidade Nova, os moleque do par Jaderlande e Matinha, Sacramento, Marizão Águas Lindas e Distrito, Panorama e Sideral Pedreira, Tapanã, Tenoné e Umbengui Centro e Cidade Velha, Valdecãs e Guaraci Marco e Batista, Campos, Outeiro e Barreiro Satélite, Telegrafo, Pratinha e Mosqueiro Cabanagem, Guanabara, Castanhal, Tucuru e Júlia, Safer E o Nanani, Deu, Amaguari Marituba, Baitetuba, pode crer, só tem irmão Para o bonde feminino, um beijão no coração Então, na remoçada, os moleque é boladão Humildemente, mano, fortalece o leão Dezoito anos de glória, sempre na disciplina No norte do Brasil, a remoçada é quem domina No norte do Brasil, a remoçada é quem domina No norte do Brasil, a remoçada é quem domina DJ Alberto, o mais escutado da moçada DJ Alberto